Bom dia, bom dia galera, estou com a Tamares vendendo 3 peruzinhos por 15 reais, a Tamares é sucesso papai, cuida Tamares, é show, bota quente Tamares, perto do nosso amigo Lourão aqui ó, no lindo emberto show, esse é sucesso, arrocha Tamares, Tamares é sucesso papai, a mulher bota é quente a Tamares, tem preço e qualidade a Tamares, E aí, homem da serra, meu amigão, ficou bom? É show papai, os melhores atendentes aqui ó, aqui os homens são é quentura, aí trabalha os atendentes aí ó, é show papai, tamo junto misturado, A Tamares é sucesso papai, tamo junto misturado, valeu Tamares, Tamares aqui o atendimento é nota mil, a única Lourão aqui o atendimento é nota mil, mas quem gostou mais foi o carequinha, da Tamares, Paz, é o seguinte, tá chegando o pão, são quinhentos pão, quinhentos pão hoje e quatro quilos de queijo, é, chegando já já, tá chegando ainda preparando aqui, eu não tô mais nem merendando mais em casa, só comer queijo com pão aqui, cuida E o preço da mercadoria é mais barato, são duas lojas pra atender, onde é a outra, lá de trás do quinhelo, é, de trás do quinhelo, onde tem os boas e a vaca e o cavalo, a loja lá é grande, é, a loja é grande demais, mas o rei da ração no centro de Itapoca tá aqui, Rosenberg, esse é o cara papai, não tem pai ninguém, Tu não foi lá não, mas tem que ir lá pra mostrar a loja, tu vai lá, depois vai deixar mais lá, lá, mostrar o veterinário na loja trabalhando, pronto, nem tudo lá, mas vamos lá, é show papai,